E ai galera tudo beleza Mais uma missão aqui Uma missão não, uma competição Eliminar os inimigos A gente vai começar com os caças E eles estão Onde eles estão? Lá no outro lado Vamos lá Missão Agora vai Nossa Ai Tô indo Joga Ai Meu Deus do céu Burro O Ni Bem Fui simbora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora A gente Ou não Bora Eliminar tudinho Carai É As que sumiram As que sumiram tudinho Sentiram vergonha Saíram tudinho Apessoa acontece comigo isso Eita Vamos lá Agora eu vou matar tudinho Ok Porra de besouro aqui mano Teclado rapaz Só quem tecla no meu teclado sou eu Deixa eu ver isso aqui pintadinho Deixa eu ver bonitinho Vamos lá Iiiiha Isa Vamos ver se eu sobrevivo Pelo menos Algum tempo pra dar diversão a vocês Porra Cara é bom velho Provavelmente é o dono do Hum 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 Hum